Se você é mãe, trabalha e ainda arruma tempo para ficar informada, então você é uma mulher moderna. No programa Antenadas, Aline Bergamini aborda assuntos que dizem respeito a você, mulher atual, moderna e antenada. Num bate-papo descontraído sobre carreira, maternidade, sexualidade e muito mais. Programa Antenadas, todo domingo às 11 horas da noite, aqui na TV Rede Paulista. Programa Antenadas, Aline Bergamini.